Bons dias, boas tardes, boas noites, terminei na hora que você estiver me vendo. Eu sou o Crisulo, professor aqui de desenho, estamos no nosso curso livre de desenho, hoje a quarta aula, vistas, frente, meio perfil, perfil, meio perfil de costas, que dá para a gente fazer uma orientação toda da figura humana. Antes, claro, o comecinho nosso aqui, é para dizer que quem quiser conhecer trabalhos meus, trabalhos destes que vos fala, tem aqui na descrição o meu Instagram, que é barra Crisulo, K-Z-U-L-L-O, tem também o site do meu estúdio, que é o casulostudio.com, barra Shop, se você quiser adquirir algumas das minhas publicações mais recentes, o lançamento mais recente é o Oléu, volume 2, Três Tempos, Província Negra, saiu antes, volume 1, o roteiro do Calé de Cambor, é o Oléu, volume 1, também aí é todo meu, roteiro e desenho, tem ainda o Menino Passarinho, que é um volume único, uma HQ infantil, sem balão de fala, e branco e preto, então criança a partir dos dois anos já consegue ler e pintar à vontade. E tem outras coisas, tem originais, tem pretos e tal, entra lá e conhece. Outra coisa, dependendo, sei lá, por onde você está vindo, indicação de quem e tal, aciona, se inscreve no canal, que é importante para o canal ganhar mais visibilidade, né, para chegar a mais pessoas, compartilha, se gostou, também aí me ajuda ainda mais a chegar a mais pessoas, aciona o sininho em algum canto por aqui, para receber notificação quando tiver vídeo novo no canal, Inicialmente são aos sábados, né, todo sábado, às três da tarde, às três e três, três e cinco, perto das três, nos encontramos aqui, para uma aulinha de desenho. E eu coloquei essa semana, na quarta-feira, um vídeo que eu... São três ilustrações, né, o Asterix, que é aquele personagem europeu, desse do Gossini, ou Gossini, onde eu fiz ele como na pegada do Auléu, volume dois, três tempos, onde sempre eu mostro uma pessoa em idade mais avançada, geralmente idosa, adulto, ou adolescente, criança ou bebê. Vou fazendo uma volta, né, vou dar de frente para trás. E... ou de trás para frente, né, de trás para frente seria. E aí eu fiz o Asterix, então, ele velho, ele na idade que ele tem, eu acho que ele tem, e ele mais novo. E aí, esse eu fiz o pedido do PH, querido PH, do canal Eurocomics, para quem curte quadrinho europeu. É um canal fantástico, tem entrevistas, tem muita divulgação de material, que sai lá fora, as poucas coisas de quadrinho europeu que saem aqui, mas tem saído cada vez mais, na verdade. E aí eu dei uma entrevista para o canal, eu dei falando sobre o Auléu, volume dois, até tem nesse vídeo speedpaint aí, speeddraw, tem um linkzinho para quem se interessa em ver. E aí eu deixei mais extenso, né, porque na entrevista aparece no finzinho quase dois minutos. E aí eu deixei quatro minutos, com uma música fantástica do grupo Lobo Louco, que é muito bom o som, achei fantástico. Tanto que o vídeo tinha três minutos, a música tinha quatro minutos, dezoito, eu estendi o vídeo para caber ali, e ficar, ficou bom, o dia ficou lindo. E parece que o pessoal do Lobo Louco gostou, que me deixou felizão da vida. Enfim, dito isso tudo, esse é o meu jabá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, eu já tenho aqui o linkzinho, né, para quem quiser, nesse banner, eu vou aprendendo a lidar com essas tecnologias todas. E aí a gente vai começar já em vistas. Para essa semana, assim, todo vídeo a minha ideia é que seja aproximadamente 50 minutos. E aí aproximadamente, pode acontecer algum vídeo ser menos tempo que isso, e acontecer de vídeo ser mais. Como o primeiro e o segundo, uma hora e quarenta, uma hora e meia, eu já não gostaria. O terceiro teve uma hora e vinte e pouca, então esse aqui, que deve ficar entre uma hora, que é um tempo bom. Tem esses cinco minutinhos que está acabando esse meu tempo de aposentação, o jabá, até para chegar mais alguém. E no final, né, uns minutinhos para a despedida. E aí aproximadamente 50 minutos de aula, que é um tempo muito bom para desenvolver umas tantas coisas, né. Espero conseguir desenvolver as cinco vistas hoje, e se não conseguir terminar hoje, a gente, semana que vem, continua. A vantagem desse curso, já que ele é livre, né, a vantagem desse curso, para mim, em relação a todos os cursos que eu já dei, é que eu sempre, a partir do momento, que eu estou oferecendo um curso em algum lugar, numa escola, na faculdade, na educação, eu tenho um prazo desse curso, quantas aulas terão nesse curso, o conteúdo que eu vou dar nesse curso, então tem coisas que às vezes eu tenho que correr para falar de tudo que eu gostaria de falar. E é como quem está acompanhando aqui as semanas tem visto, né, eu acabo querendo mostrar um monte de coisa. Em tempo curto, né. Enfim, então aqui, como é livre, se não der tempo, uns 50 minutos para falar de vistas, hoje, se não, a gente continua falando de vistas. E aí, vamos ver se na quarta-feira eu ponho um vídeo aí editado, analisando estrutura de bonecos de personagens de sonho em quadrinhos, de animação. Eu já separei aqui, né, tendo lá mais de uma centena de imagens de personagens de diferentes desenhos e sonho em quadrinhos, né, para fazer uma análise da estrutura. Como a gente está vendo boneco, o banco que nos interessa aqui é boneco, estruturar o boneco, dominar esse boneco para que ele tenha articulação, para que você consiga dar expressão para ele, para que você consiga colocar ele em movimento e tal. Então, eu acho que vai ser um vídeozinho interessante para ver. E é uma coisa que todo mundo pode fazer aí em casa, assim, seja com papel vegetal, seja até com sulfite fino, qualquer papel mais fino, você põe em cima de um desenho ou de um outro desenho. Se não der certo, você pode encontrar no vidro da janela, contra a luz, vira uma mesa de luz. Se não der certo ainda, depois eu vou mostrar aqui uma mesa de luz muito prática, que ainda dá para você fazer e transferir desenhos. Isso é bom quando você não quer apagar, você esboça tudo bem solto, e você não quer apagar aquilo lá, você põe uma coisa por cima da mesa de luz e limpa o desenho. Em animação, isso se chama K-Nuk, que é limpar, limpar o desenho. Enfim, e aí eu vou deixar com um vídeo extra. E aí, então, vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira figura humana. Eu até separei alguma coisa que eu gosto, nas minhas aulas presenciais, eu sempre fiz isso, e nas aulas online, pelo jeito, parece, ou eu tenho que me adequar mais mesmo a este meio, que é outro, porque eu, meu Deus, eu não posso dizer, todo começo de aula eu gosto de retomar o que eu falei na aula anterior para fazer um link, para manter a conexão das aulas. então, eu já fiz isso nas aulas anteriores, né, hoje, para agilizar, eu peguei alguns dos desenhos, né, separei alguns dos desenhos da semana passada, como a gente estava, eu falei sobre troncos, né, e tinha comentado sobre quatro maneiras, existem, trocentas maneiras, tá, tipo nesse tom, né, inventa uma, você pode inventar o teu, o teu, a estrutura, o boneco, né, os pontos de articulação do teu boneco, daí que uma coisa, um parêntesesinho rápido, né, uma coisa que eu sempre recomendei, principalmente nos últimos anos, né, então não dá para falar que eu sempre recomendei, eu passei a recomendar, a partir de uns dez anos para cá, que é, o mais interessante é que você veja o teu desenho, sei lá, dependendo de como você desenha, mas vou pôr aqui um exemplo, e muita gente, às vezes, começa assim, né, vai fazer um desenho, começa pelo olho, faz o nariz, põe a boca, vem com o rosto, né, às vezes esquece da orelha, às vezes não esquece, às vezes esquece da testa, né, se a gente pensar a testa é uma área considerável, sobrancelha também ocupa um pouco de espaço, aí você põe o cabelo, tal, nesse caso, eu já estou até fazendo o entre aspas errado, que é não construindo, e muita gente, às vezes, desce o desenho direto, resolve ele aqui, e tal, para voltar para cá, subir a perna dele, para vir para a outra perna, e assim, está errado o desenho assim? Não. Ué? Não, porque na verdade, você desenha do jeito que você quiser desenhar. Para mim, ter desenhado aqui, e ele estava um pouquinho mais torto na minha tela, foi algo que deixou ele torto. Então, o que você faz quando você está desenhando? Você tem que ver o que você está fazendo. Por exemplo, ah, eu gostei desse corpo torto aqui para esse lado, tal, não gostei, mas tem coisa que eu gostei, eu gostei das proporções do braço, gostei do jeito da perna, então, o que eu faço? Eu passo uma borracha de leve, mesmo que aqui eu estou fazendo no digital, né, mas dá para fazer exatamente isso no papel, eu faço uma borracha de leve, só para clarear sem perder o meu desenho anterior, e volto aqui, consertando, pegando o que eu gostei, para tentar fazer do outro lado, eu quero um braço assim mais grossinho. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o seguinte, uma coisa é eu vim com a minha linha, ó, num traço só, sem riscar o traço, tal, a outra coisa é eu vim dando umas riscadas, e é importante até que eu solte esses riscos para que eles fiquem grandes, né, que eles ocupem um bom, que eu não, e é claro, eu posso ficar fazendo assim, ó, vários risquinhos para fazer uma, pode? Pode, cara, em desenho você pode fazer tudo, a questão é que quando você solta mais essas linhas, você alcança resultados mais expressivos, né, e você consegue deixar a tua figura mais solta, agora, ó, tá vendo que eu já tô arrumando de um outro jeito, então, assim, uma coisa que eu acho que espero deixar claro nesse curso livre, nessas aulas, é que, primeiro, não existe jeito errado de desenhar, outra coisa que pra mim é complicada é desenho feio, não existe desenho feio, cara, existe intenção, existe você, eu não ter atingido o objetivo que você queria quando você começou a desenhar, tem a ver com, nossa, tem a ver com um monte de coisa, tem a ver com, às vezes, como que você tá, se você tá mais tranquilo, se você tá mais afoito, se você tá mais acelerado, se você tá ansioso, se você tá querendo logo o resultado, desenho também, tem uma coisa que é complicada no desenho, que é, ele é, é lento, é um processo lento, não dá pra querer do dia pra noite sair o Picasso, o Telando, o Da Vinci, o Pim Jungi, um monte de gente, qualquer desenhista que você admira. aí, então, com esse desenho, pra vir, tá? Então, não existe desenho feio, e desenho é uma coisa que é construção, você deve construir o seu desenho com alguma calma. Isso aqui é um primeiro rabisco, que foi explicar uma ideia que é a mais comum, que é a pessoa sair desenhando diretão, sem fazer isso, o que eu acabei de fazer, que é parar, analisar, corrigir, corrigir o que eu achei que tava errado, usar o que eu acho que tá bom, tal, blá blá. Aí, feito isso, era daí que você vai colocar qualquer roupa no teu personagem, né? Você vai fazer ele com qualquer vestimento, tal. Aqui, pra mim, ele tá indo pro um astronautinho. Certo. Claro que, neste processo, eu construí bastante coisa, ó, a gente vê o esboço ali atrás, então, eu já não fui pra aquela coisa que é muito comum pra muita gente, que é sair desenhando direto, sem parar. Eu parei pra dar uma analisada no meu desenho que eu tinha feito inicialmente direto. Mas vamos dizer que você não consiga, porque eu sei que é difícil no começo construir o desenho, achar o boneco, tal. Então, o que eu sugiro? Faça o desenho do teu personagem, um homem, uma mulher, uma criança, um velho, do jeito que pra você é o mais fácil, ah, não, não consigo fazer boneco, não tem problema. Desenha do jeito que você é acostumado a desenhar, e aí, claro, né, tentando sempre ser minimamente crítico, porque o teu olho vai te dizer se o negócio tá legal ou não tá. Desenho, quer ou não, é uma atividade muito solitária. é muito comum pra muita gente passar horas e horas, dias e dias, madrugadas e madrugadas desenhando, sozinho, no quarto, na cozinha, no estúdio. Então, o teu grande amigo nesse processo todo são teus olhos. De novo, eu já falei isso aqui, vai de novo. Desenhar, cara, treinar desenho é treinar o olhar, é treinar a observação, treinar a análise das formas, né, dos volumes, das linhas e tal. Pra mim, no meu processo de entender o desenho, eu preciso conhecer o que eu vou desenhar pra daí eu desenhar ele livre à vontade. Eu preciso estudar a forma que eu tô desenhando. O que eu tô propondo e sugerindo a todos é que façam isso, estudem o teu próprio desenho. Analisa o teu próprio desenho, dá uma olhada, vê o que você sempre repete, por que você sempre repete, é porque você gosta, você acha legal, ou é porque o que é mais fácil fazer é o que você consegue fazer. De novo, tudo que você consegue fazer com mais facilidade é porque você fez mais vezes. Então, sendo assim, é por isso que algumas tantas coisas você faz com mais facilidade. Tudo aquilo que você desenhou menos vezes costuma ser mais difícil de desenhar. Certo. Depois que você fez o teu desenho, homem, mulher, criança, lá, 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 aí sim, vem com uma outra, no caso aqui, eu vou até pegar uma outra cor, mas passa uma outra folha por cima, tal, ou só risca o desenho por cima mesmo, sem medo, sem problema, de estragar o desenho e tenta achar qual que é a estrutura do teu boneco. Olha só, esse que eu fiz direto, eu posso pensar ele com uma estrutura cilíndrica, né, tubular, cilíndrica, ó. Então, aqui tá o tronco dele, ó, é um cilindrão. Se eu separo, como eu costumo dizer aqui, ó, a cintura, a pelvis, o quadril da caixa torácica, ó, eu posso até separar aqui a caixa torácica dele, ó, com uma linha curva pra cima. e aí uma outra linha aqui pro peitoral. Essa linha de cima aqui do, do meu cilíndro, ela já vai funcionar perfeitamente bem como a clavícula, né, esses ossos que a gente tem ligando o ombro ao centro do peito, né. Outra coisa que é muito importante, mas eu comecei esse desenho fazendo ele direto, tal, mas uma coisa que é muito importante é você traçar uma linha central aqui pra você ter facilmente a simetria. Então, olha só, a gente tem aqui o cilindro, né, deixa eu aumentar a intensidade do cilindro pra gente perceber melhor. Então, o que eu sugiro é isso, pega o seu desenho e depois que você fez ele sem dó, sem medo, de, ah, mas ficou tão bonito, vai estragar. Cara, não tem problema, desenha outro, faz outro, faz outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, desenhar não pode ser problema. Maravilha. Depois de feito isso, eu posso, e aí nesse momento eu só tô contornando a minha figura, opa, eu só tô contornando a minha figura, é, e tentando entender a estrutura dela, ó, aqui eu posso pensar, então, que, opa, vai pra baixo, eu tenho a linha do cotovelo dele, né, a dobra do braço, é o que vai permitir que ele movimente esse braço, certo, no outro lado, e perceba uma coisa, né, no caso, o desenho aqui já tá pronto, então, eu do tronco, eu saí aqui pro braço dele, se eu tiver desenhando a partir do meu boneco, como eu já falei várias vezes, eu parto aqui do cilindro, do cilindro, olha só, do tronco, eu passo pras pernas, né, então, por cima do seu desenho, você vem achando os cilindros, se o teu desenho for esse, mais cartunesco, e não importa, na verdade, qual o teu desenho, eu posso fazer aqui um exemplo de um desenho que, de quem gosta mais de história de super-heróis, tal, e acaba criando personagens mais na linha de super-heróis, o processo é o mesmo, você faz o teu boneco, o teu personagem, não importa, de novo, aquilo que eu falei, já lá da primeira aula, não importa qual é a proporção da cabeça do teu boneco em relação ao teu, ao corpo, a partir do momento que você desenha ele, depois que você desenhou, aí sim, aí você dá uma olhada, vê lá, ah, quanto mede a cabeça, ah, quantas cabeças tem esse personagem, ah, esse personagem tá com uma, duas, três cabeças e um pouquinho, ah, é isso que eu quero, não, eu quero ele um pouco mais alto, diminui a cabeça, quando você deixa a cabeça pra desenhar por último, você ganha essa liberdade de poder fazer a cabeça dele tanto desse tamanho inicial que eu pus, quanto uma cabeça bem menor, ó, que já me garante um outro personagem, assim como um outro formato pra cabeça, né, já vai me garantir um outro personagem, tem um desenho, cara, como chama o desenho, quem tiver aí, me lembra, mas quando eles vão saber se eu não vou explicar, tem um personagem que tem a cabeça quadrada, até a orelha dele é quadrada, Clarencio, Clarencio é otimista, o amigo dele tem a cabeça quadrada, interessante, então deixando a cabeça por último, então você começa pelo tronco, desce pras pernas, vai pros braços, e deixa por último a cabeça, você tem o, uma maneira que eu considero muito eficaz de estruturar um boneco, te dando controle, te dando a possibilidade de você controlar, controlar o que? Controlar a proporção do teu boneco, tamanho, controlar o teu desenho, no fim, e você não precisa nem ser um desenhista pra, um desenhista profissional, eu digo, pra, e nem querer, ah, não, mas eu não quero ser um desenhista profissional, não tem problema, o fá, como assim, pô, violão, música, eu toco violão, adoro violão, e meu, eu não sou, e nem vou ser um profissional da música, as minhas músicas poucas pessoas conhecem, e ok, tudo bem, porque é uma, é uma diversão muito, né, pra mim é muito divertido, e tal, e não tenho essa necessidade de querer viver da música, tal, é, o que isso não muda é o fato do que eu treino basicamente todo dia, pra eu tocar música, o meu violãozinho, as minhas músicas até, de um jeito agradável, eu preciso treinar todo dia, ou pelo menos quase todo dia, desenho é a mesma história, se você quiser ter controle, se você quer ter controle do teu desenho, vai conseguir definir, o desenho tá bonito, tá feio, você, você treinar, 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 e aí eu tô tentando passar pra vocês alguns treinos, alguns exercícios, algumas possibilidades, e claro, de quebra com algumas dicas, né, então, certo, eu fiz aqui, ó, meu bonequinho, aí eu já quebrei aqui, ó, a perna, peguei praticamente, praticamente, né, tentei, né, de todo jeito, pegar ela na metade, opa, vai lá, computadorzinho, funciona, os braços, tem uma coisa que, se a gente for pensar, é, ele também encaixa, quase que, né, o nosso está aqui, ele quase que encaixa, esse daqui que eu fiz, ele sai um pouco fora da proporção, eu poderia até subir mais, ó, eu posso chegar aqui no meio, e pôr o cotovelo bem no meio, também vai ser a carífera, com o vídeo, é, então, dividir no meio, para colocar a articulação, é, deixa eu tirar, se tem um banner que está rolando aí, eu vou tirar ele, tchau, banner, tchau, banner, é, não quer sair, não, não vai sair, sai, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair esse outro aqui também, pronto, então, o braço, você também pode, assim como a perna, dividir ele no meio, no desenho mais perto do mesmo, e mesmo no desenho mais realista, depois a gente vai ver, no exercício seguinte, aqui o, o quanto, a proporção, vai se manter essas, características que eu estou dizendo, né, a perna, na metade, é joelho, o braço, na metade, vai cotovelo, meio braço, funciona muito bem, é, então, feito isso, eu vou pegar aqui, um cilindro, para o pescoço, para a cabeça, tem duas coisas que a gente pode seguir, ou, ir direto para o formato total dela, que vai ser meio oval, ó, ou, a gente fazer, a partir de, uma esfera, e aí você encaixa, que cortando a esfera aqui nas pontas, você encaixa, a mandíbula, e o queixo, né, aí pega no teu próprio desenho, marca, que é, esse que eu fiz com o olhão grande, compensa eu fazer a linha de cima e de baixo do olhão, depois aqui a linha do nariz, marca onde está a boca, não preciso traçar uma linha total, mas eu marco onde está a boca, para os olhos, eu tento entender qual que é a forma mais próxima, desse olho que eu desenhei, ó, e a forma mais próxima é uma oval, uma elipse, então eu venho aqui, arredondo ela mais para entender, marco aqui, tanto posso marcar a sobrancelha, tá, quanto aqui já nem preciso, eu gosto, nos meus bonecos, de já colocar a orelha, porque quando você vê a cabeça com a orelha, você entende o espaço que essa cabeçona vai ocupar, né, no personagem, aqui para vocês terem uma ideia, a cabeça, é claro, o desenho está um pouquinho torto, então seria mais ou menos isso aqui, né, a cabeça, sem as orelhas, está quase sendo a mesma distância dos ombros, para vocês terem uma ideia, um desenho realista costuma dizer que a distância do ombro em relação à cabeça é de aproximadamente três cabeças, ou duas cabeças e meia, uma pessoa três cabeças para os super-heróis portões, duas cabeças e meia para os mais normazinhos, então se você usa essa proporção, você já tem um ombro largo até, do teu personagem, e vai para uma proporção realista, então com isso, mais para a gente ter uma noção e uma ideia de proporções, então nesse meu desenho de baixo, é uma cabeça de ombro a ombro, nesse desenho de cima, deu duas cabeças e meia, não, deu duas cabeças aqui, aproximadamente, então será que eu vou fazer com três? Vamos por as três aqui para ver, porque eu ia por duas cabeças e meia, não pus, ia por as três, achei as três demais, três cabeças, ele vai ficar muito super-heróico, ombro largo do super-heróico, duas cabeças e meia, que é isso daqui, e também vai dar uma proporção, que não é super-heróico, mas que é maiorzinho que aquelas duas cabeças, mas para terem ideia e noção da diferença de um cartoon com o realista, e a diferença está na proporção, certo? com isso que eu coloquei, eu posso até colocar aqui, uma bolinha para o joelho, eu posso colocar, eu demorei para entender a funcionalidade, mas eu posso colocar duas bolinhas aqui, bem no centro do braço, só essas bolinhas que eu digo, são duas esferas, só que eu tenho que entender que elas vão me ajudar a fazer... deixa eu pegar a minha paleta, para eu falar... elas vão me ajudar a fazer a articulação, o movimento das partes, só que eu não posso empolgar na hora de limpar o desenho, que não é isso que eu estou mostrando, eu não posso empolgar e... contornar ela como se ela fosse um músculo, ela não é um músculo, ela é um ponto de articulação praticamente imaginário que a gente usa para mexer, eu posso daí mexer o braço e sempre manter um volume, a partir do momento que eu estou fazendo essa esfera como meu ponto de articulação, eu posso usar ele como ponto de apoio mesmo, e depois em algumas posições eu coloco o biquinho do cotovelo. Deixa eu só ver aqui onde está aqui... Então, eu posso fazer várias posições para o braço partindo dessa esfera, eu só tenho que entender a rotação dessa esfera. Então, eu posso colocar o braço para cá, posso colocar o braço para cá, o cotovelo fica preparadinho aqui, fica prontinho e você tem uma articulação bonita até, impressionada. Assim como eu posso fazer várias outras, variar, fazer outras coisas de movimento. Então, essas esferas, tanto no joelho quanto no cotovelo, ajuda para a articulação. Ah, Cris, posso colocar uma esfera aqui no ombro? Cara, você pode, se você colocar essa esfera metade fora e metade dentro do ombro. Se você coloca essa esfera metade fora e metade dentro do ombro, você vai evitar uns personagens assim. Ó, aqui já mostrando um outro jeito de estruturar para o ombro. Você vai, se você colocar essas esferas para fora, a primeira coisa é que ele vai ficar com o ombro muito largo, né? A segunda coisa que daí eu acho a pior é o braço vai descolar de uma maneira bem estranha, ó, de tronco. Então, se você quiser um cara de ombro largo, faça uma esfera grande. Eu recomendo colocar essa esfera metade dentro da caixa torácica, metade para fora. E assim você tem um ombro, né, que você pode usar ele como ponto de apoio para fazer rotações, para movimentar esse braço. Isso também nos ajuda a colocar limites, né? É claro que só para entender quando a gente ergue o braço, na verdade a gente ergue o braço, muita coisa do corpo se move, tá? Ó, aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu pus o braço para cima, mas erguei o braço seria isso, até que a clavícula se mexe aqui, o peitoral se mexeria, a asa apareceria, lá, lá, lá. Mas, enfim, se for colocar a esfera no teu boneco que parte de um cilindro ou de um cone, coloca ela entre a caixa torácica e fora da caixa torácica. Vocês vão perceber, se já não perceberam, que eu falo feito com papagaio. É, maravilha. Ainda dá para você pegar o teu boneco e fazer outra marcação nele que é boa para o teu desenho, para dar volume e tal. E outra marcação, tio Cris? A marcação aqui, ó, da cuequinha para as pernas, o que vai ajudar você a colocar essa perna também em rotação, né? Isso vai ajudar muito. E também já vai deixar aqui um volume bom para o quadril. Uma outra dica que eu dou é que, ó, entre o braço e o tronco, eu coloco essa linha de entrada do peitoral. Por quê? Putz, ela me ajuda a dar um volume muito grande aqui, ó, entre este braço e este peitoral, independente do estilo que eu vou fazer. Mesmo que depois, quando eu for limpar de verdade o desenho, eu tire essas duas linhas, mas eu coloco ela para a construção que me ajuda de enxergar meu boneco. E assim, você pegou o teu desenho e você entendeu, você consegue ter uma... Agora eu vou ter que desentortar ele porque ele já estava incomodando grandão. Aí você consegue ter uma... uma boa noção de qual que é o teu boneco. E depois que você dominar o teu boneco, né, depois que você achar o... o teu boneco, qual é treinar esse boneco, porque aí vem a segunda parte, né, que é muito importante também. Depois que você fez esse teu boneco, aí você vai pegar do lado a tua folhinha e tentar... Opa! Vamos funcionar aqui, vamos lá... Olha lá, e tentar criar poses simples pro teu boneco. Ó, então eu peguei o tronco que é um cilindro, peguei a perna que é um outro cilindro. O pé, eu posso pôr esse pé pro lado, mas eu posso pôr esse pé pra qualquer direção aqui pra frente que eu queira, né, fazendo essa rotaçãozinha do pé. A outra perna, pô, pode até pôr ela só aqui, ó, mas já testa, coloca aqui uma esfera e dobra esse joelho. E aí coloca o pezinho. E aí coloca esses braços, ó. Os braços também estão tubulares. A diferença tá ali no ombro, que vai dar diferença se ele tiver com o braço pra baixo, ó. Então põe o braço pra baixo, ó, põe aqui aquela esferazinha. Com isso a gente já vai tentar fazer duas coisas. Uma delas é analisar a estrutura do nosso boneco e tentar replicar o boneco do nosso boneco. Desculpe, é redundante. E brincar um pouquinho com pose, né, pra sair desse bonecão quadrado que o ombro tá reto, que o quadril tá reto, vem aqui o braço tá reto, tá, tá, certo? E aí, ó, eu vou colocar a mão. A mão dele eu também posso dividir. Eu divido a mão em uma, duas, três partes. Eu carinhosamente chamo de talo da mão, quatro dedos e o dedão. Divido lá o braço no meio, coloco o joelho no outro. Você vê, ó, eu posso até fazer depois isso. Mas perceba, eu comecei pelo tronco, fui pras pernas, segui pros braços, pra no final colocar a cabeça. E aí, ó, eu já vi que a cabeça dele, ó, é mais ou menos nessa proporção, né, do ombro dele. Então, eu vou colocar o meu amiguinho. Ó. Pego aquelas linhas guia que eu pus ali. E boa. Com isso, ó, aquele meu desenho que eu tinha feito direto, virou um boneco. Marcar onde termina aqui a cintura me ajuda. Marcar o centro desse tronco me ajuda. Bem como fazer aquelas marcações que eu acabei de mostrar. a linhazinha aqui da cueca, a linhazinha aqui do peitoral. Fechou. Então, esse é um exercício que eu considero bastante interessante pra achar qual é o teu boneco. Então, a primeira coisa, você acha qual que é o teu boneco. E a partir do que você achou, você tenta fazer várias vezes em várias posições de pele, mesmo que seja posição absurda, posição que não diz nada, não importa a pose, né, que seja absurda ou não. Aqui, quando eu uso as nossas amigas linhas guia pro tronco, aqui eu tô fazendo o tronco dele, eu já indico que ele tá, tô vendo ele meio de baixo. Ó, posso pôr aqui a linhazinha da cueca. Desculpem, o joelho, o outro joelho, aí os braços, ó, posso colocar aquela esfera lá bem no meio, o outro braço, só, meu Deus do céu, quando eu coloco essa esfera bem no meio, ela já me dá o ombro. E aqui eu já tô vendo um meio perfil. No meio perfil, eu vejo mais um lado e menos o outro lado. Aqui eu posso desenhar o braço lá embaixo, lá atrás, ó, meu Deus do céu, um pouquinho mais claro, talvez, ó, só pra entender aonde estaria esse outro braço. Divido a mão lá em três partes. Agora tá, agora já era. Minha garganta se tá mamadinho. Não tem uma pastilha, mas, enfim, não vou fazer. Aí eu vou pôr aqui o outro pé dele, ó, se eu faço isso aqui no pé dele, ó, pego a ponta e dou uma quebrinha, ó, eu acabei de levantar o pé dele aqui do chão. Só por conta dessa quebrinha aqui no pé dele. e aí eu vou pôr o outro pé. Pra dar graça, eu vou mostrar um pouco da sola do pé dele. Depois eu vejo se a proporção é ou não é essa, tal. A gente tem que desenhar no solto, né? Desenho tem que ser uma atividade bem tranquilinha pra gente. então aqui, ó, a sola do pé dele. E aí, por último, mas não menos importante, eu vou colocar a cabeça, coloco aqui o cilindro do pescoço, até pra saber onde ele tá, tem a ideia da proporção, até aqui eu vou ter que jogar ele, acho, um pouco mais pra baixo. Pera lá, pera lá, meu amigão. Então, e aí eu coloco a cabeça dele. E aí, como a cabeça de novo é a última coisa, eu posso colocar ela do jeito e no tamanho que eu quiser. No caso aqui, eu vou tentar manter o nosso personagem que eu fiz ali. Então, eu traço a cabeça dele como um oval, mas perceba aqui o truque do malandrão. Ó o malandrão. A cabeça dele viste de frente, vem do centro, tá o... Ok. Como eu quero essa cabeça no meio do perfil, ó, eu joguei esse bico não no centro. Estaria por aqui. Eu joguei mais pro lado pra poder colocar aqui a linha guia meio engrinadinha, colocar aqui a linha guia do olho, a linha guia do nariz e a boca. Certo? Se eu colocar duas informações aqui, ó, já vai deixar ele batuta. o primeiro delas, ó, orelha. E depois que eu pus a orelha, ó, eu pego aqui nessa face e continuo ela pra trás da orelha. Ó o volume que isso me deu. Um volume gigante na cabeça. O outro truque, tiveram o nariz... É um ganchinho, né? O outro truque é já colocar o nariz. Porque o nariz, ó, ele se projeta da face, né? Se a gente for ver num perfil, o nariz, ele se projeta da face. Ele vai pra frente da face. Assim como a boca vai pra frente, o queixo vai pra frente e até a testa vai um pouquinho pra frente. Mas o nariz é a massa que mais se projeta da face. Então, só com essas duas informações, nariz e orelha, eu já dei muito mais volume. Porque depois da hora que eu pus a orelha, eu coloquei aqui, ó, a nuca. E aí, eu dei muito mais volume pro meu boneco. Certo? Maravilha! Então, faz vários testezinhos. Pega o teu boneco e tenta fazer, Entende qual foi a estrutura que você pôs. Aqui, no caso, ó, quando eu comecei esse desenho, eu já fiz a linha tanto do peitoral quanto a linha da cintura. Quando a gente quer achar uma pose, é muito legal a gente fazer e até desenhar pequeno mesmo. se eu pegar aqui, eu posso desenhar bem pequenininho o meu boneco, porque daí vai ser um desenho mais rápido, mas seguindo, então, esse boneco que eu vi com sólidos geométricos e tudo mais, pra conseguir colocar ele em quaisquer pose que eu queira. Aqui, não sei se já deu pra entender, mas ele tá caindo. Então, rapidinho, eu consigo estruturar o meu, uma pose possível. E ela tem volume, tal, e coisa, cada uma dessas coisinhas aqui, eu tô entendendo elas como, de novo, né, o joelho, a esfera, o cilindro, tudo aqui, são cilindros, 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 a esfera, e aí, quando eu coloco a linha guia aqui, eu realço o olhar pra onde tá pra onde tá a cabeça do meu boneco. Ele esqueceu que ele tá sem paraquedas. Mas ele vai cair na água, tal. Não, não é tão bom que ele cai na água, ele vai cair numa tonelada de algodão. Deve ser bom. Enfim. Com isso, eu volto e para esse meu boneco aqui, essa explicaçãozinha, eu acho que deu pra entender, né, o exercício qual é, desenha solto, tenta traçar o teu boneco pra encontrar o teu boneco dentro do teu desenho, e depois faz algumas poses, não precisa finalizar nem nada, faz só a posezinha, só o bonequinho mesmo pra treinar. Maravilha. Aí, outra coisa que eu queria mostrar aqui, é as outras formas que eu falei na outra aula, usando um cone, né, você pode usar um cone, um cilindro e um cone, um cone, um cilindro e um cone, usar um cone da abertura da caixa torácica, ou usar uma estrutura muito próxima do esqueleto da figura humana. Maravilha. Com isso, dito tudo isso, a gente começa agora aos 45 cinco minutos do primeiro tempo, ó, vistas. Então, assim, eu sempre tô enrolada, né, eu gastei quase, a gente toquei há quase 40 minutos falando de estrutura da figura humana. E aí, a gente parte pras nossas queridas amigas vistas, eu só quis mostrar isso para vocês. Então, quando a gente vai desenhar as vistas, onde que eu perdi aqui, não perdi não, eu fiz aqui uma, um esqueletinho, é que a mesma base de esqueleto, eu só peguei a cabeça de um e aumentei, não é? Mas é a mesma estrutura. Certo, tem meu paletinho todo canto. E aí, a gente vai estudar as vistas. A primeira coisa, assim, visto de frente, é a primeira que a gente já viu, já mostrei, vou acabar encapando ele para falar mais, mas antes de encapar os bonecos para dar o volume, eu vou fazer todas as vistas aqui, e aí eu sugiro como exercício para vocês que peguem uma folha na horizontal, primeiro você desenha o teu boneco, seja ele realista, seja ele cartoon, primeiro você desenha de frente, que é uma base mais fácil, né, que a gente tem, e depois você vai fazendo as vistas. Uma dica boa que eu dou é, pega uma régua e traça, você fez o teu boneco de frente, traça ele, traça uma linha horizontal da cabeça até o pé. E aí, você marca alguns pontos de apoio para você mesmo, ó, aqui essa elipse que eu uso para o quadril, o quadril para a caixa torácica, aqui a própria marca aí sim do quadril, posso marcar aqui o peitoral, depois eu confirmo, ver se ele está interessante ou não, posso marcar aqui a clavícula, tanto a parte mais alta dela, quanto a parte mais baixa, entenda, eu estou buscando linhas de apoio, são linhas de apoio para me auxiliar a fazer a rotação da figura humana. Quando a gente pensa em animação, e mesmo história em quadrinhos, quando vai ser produzido por mais de um, isso daqui que a gente vai fazer agora é imprescindível, o trabalho chama, tem nome, ou Style Guide, guia de estilo, é que o Style Guide tem que ter, pelo menos eu leio assim, eu vejo assim, tem que ter mais personagens, é um guia de estilo de toda aquela, aquele desenho, aquela série que você está produzindo, seja em quadrinhos, seja em animação. E Model Sheet, Model Sheet tem mais a ver com essa prancha que é uma prancha do personagem, visto de frente, de perfil, de perfil, de costas, para que você possa estudar ele em todos os ângulos, né, e aí você tem, consegue a partir daí ter o teu personagem em várias vistas, e consegue desenhar ele em qualquer posição. Claro, um tanto de trem e tudo mais, né, óbvio. Então, feito isso, marquei as minhas linhas guia, que são as que vão me auxiliar, inclusive a mão não tem proporções, aí eu parto, o desenho, e aí eu vou explicando algumas coisas que eu acho que são interessantes das vistas, que assim também eu consigo agilizar o processo para não tomar muito mais tempo. Imagino que eu vou ficar aqui mais 15 minutos, 15 minutos, ah, 15 minutos, e ainda assim eu vou com uma hora e 10, né, cada semana eu vou diminuindo 10 minutos da live, uma hora chega, não me enroga uma hora, enfim, quando a gente vai fazer um perfil, eu vou fazer aqui, frente, o que seria interessante, ó, ou o que é interessante, eu fazer num extremo frente e no outro extremo costas, ó, no meio do caminho eu vou fazer o perfil, aí eu já vou dar as dicas para o perfil antes de fazer costas, que daí a gente encaixa com o meio perfil de frente e o meio perfil de costas. Quando a gente vai fazer um perfil, uma dica aqui é muito boa para achar o meio, não sei o que, diagonais, aquelas nossas amiguinhas diagonais. Então, quando a gente vai fazer o perfil, uma coisa que a gente tem que entender são as linhas de tensão, as linhas de equilíbrio da figura humana, o que nos mantém em pé? É claro que são o nosso esqueleto, nossos ossos em conjunto com nossos músculos encapados pela nossa pele, que nos permite locomoção e tudo mais, ficar em pé e tal. Mas existe o peso da gravidade mesmo, exercida no corpo. Daí, que quando a gente está ficando bem, a nossa coluna, ela tende a se inclinar. Por isso que ia dar a impressão de quando você é mais novo, você era mais alto, tal, não sei o que. porque a tua coluna que era ereta foi se encurvando, se encurvando, 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 beleza? Força da gravidade. Então, a gente tem que entender que para a figura humana, a gente deve pensar nessas forças e como elas atuam. Vamos começar de novo, pela maior massa da figura humana. A maior massa da figura humana é o tronco. Então, eu vou dar caixa torácica, e aqui a caixa torácica, eu vou fazer ela com uma elipse. mas percebam, essa elipse tem uma leve inclinação. Não é esta elipse aqui. Vou até fazer do lado aqui. O que eu chamo de meu querido batistar. E é quando eu peço para as pessoas desenharem perfil, é o que as pessoas mais fazem, desenham batistar. A próxima coisa que eu vou colocar aqui, é o quadril. Naquela estrutura que eu já falei, que é que eu tenha usado, que é mais próximo do esqueleto, eu faço uma elipse para a caixa torácica e logo abaixo eu colo um tijolinho para o quadril. Então, aqui eu vou colar e só depois eu faço a abertura da caixa torácica, que vai criar essa distância entre o quadril e a caixa torácica. mas é um esqueminha que muito me ajuda já há uns bons anos. Então, se eu inclinei aqui para frente a caixa torácica, eu vou fazer uma inclinação contrária do quadril. Então, uma inclinação contrária para as pernas, pronto, pernas, para as pernas, eu vou colocar a curvatura natural que existe aqui na coxa, a inclinação que existe no joelho e a curvatura oposta à da coxa para a canela. E voltando para essa minha linha do centro, eu vou colocar aqui o pé. Essa linha curva que eu fiz aqui da canela, ela vai me ajudar como um esqueleto do meu boneco. Venho aqui, pego onde está a saída do meu braço e aí eu entendo uma coisa que é muito importante. O braço visto no perfil, ó, ele ocupa uma parte aqui, ele fica muito mais próximo do canto, das costas, do que do peitoral. E ele não fica, como muita gente acredita, no meio. nesse esquema aqui, ó, o quadril está aqui, durão. Nesse esquema aqui, ó, a coxa está aqui, os joelhos estão aqui, a canela está aqui e o pé está aqui. É claro que nesta caixa torácica, eu acho que eu inclinei ela demais, mas um tanto talvez tenha sido para evidenciar o que estou dizendo, né? Como estou aqui no meio digital, eu posso dar aquela roubadinha no jogo, ó, inclinei um pouco menos, ajusta ela lá, já fica mais natural. Mas, ainda, se eu colocar ele assim, ele vai estar caindo, né? Então, alguma inclinação tem que ter nessa caixa torácica que equilibra com a inclinação do quadril. E isso dá estabilidade para o meu boneco. Certo? Certo. O braço, então, eu vou colocar aqui, ó, a linha do cotovelo, o braço, ele tem, perceba vocês ficando em pé, fique em pé para você ver se o teu braço fica assim, ó, como o do bate-se-taca. O bate-se-taca, ó, o braço do bate-se-taca está aqui. O braço do nosso queridão está aqui. Tem uma leve, de novo, ó, se a linha aqui da parte do superdoço de cima está numa inclinação tal, a linha de baixo do antebraço, ela pode até estar reta, tá? Porque essa diagonal já vai me dar um jogo bom, ó, mas também pode estar levemente inclinada. E, de novo, daí a gente tem essa inclinação oposta a essa inclinação, equilíbrio. Essa curvatura oposta a essa curvatura, equilíbrio. Um joelhinho na diagonal, porque diagonal é sempre legal, não, o joelho visa de perdião, existe, de fato, essa diagonal dele. Mas, a diagonal aqui da caixa torácica, do quadril e da caixa torácica. Por fim, a gente vai colocar o pescoço. No nosso querido amigo Obatistaca, é muito comum que o pescoço dele, que a cabeça dele seja posta bem reta mesmo e o pescoço está aqui, ó, retinho para a cabeça. E até tem uma estrutura interessante aqui para a cabeça. Mas, olha como ele está reto. Então, para o nosso querido aqui, a gente vai também criar uma linha oposta ao quadril, ao, meu Deus, da caixa torácica. Levemente, porque também se eu colocar muito assim, a cabeça dele muito assim, ele vai ficar meio corcunda, né, ó. quando a gente envelhece, a gente fica mais corcunda. Por isso, eu fiz um barbala de morrer, essa mentira da velha. Mas, voltando aqui para ele, então, a gente pode dar uma inclinação e essa inclinação pode ser mínima, mas, sendo inclinação, é bom. Perceba aqui, existe uma inclinação, isso aqui está menor do que isso daqui. E aí, eu coloco uma esfera na parte de cima da cabeça, divido ela aqui, ó, no meio, achando o eixo dela, uma parte eu vou usar para colocar a mandíbula e já posso até, ó, eu posso tanto descer reto aqui, quanto já colocar um nariz aqui, ó. Certo? Bem, cachalho, aqui na tela, boa. Aí, ó, nessa linha aqui, eu já coloco a orelha, uma dica muito boa, as orelhas não são, e no cartoon pode ser, tá? No cartoon pode tudo, viu? Mas, não dizer mais que se quer realista, eu estou estudando da onde vem a essinização do cartoon, as orelhas não são assim retinhas, elas têm uma leve inclinação, visto de perfil, tá? Aí, aqui, ó, dessa mandíbula, eu posso puxar aqui, ó, essa base do queixo, coloca a mão no seu queixo pra você perceber, tem o queixo, até chegar no pescoço tem todo um caminho, é este caminho, este triângulo que eu estou falando. É a partir dele que eu vou puxar aqui, ó, o cilindro do pescoço. Quando eu faço isso, eu já tenho aqui uma bela nuca com o nosso amiguinho. E é muito bom. Certo! Isso vale pra qualquer estilo de desenho, tá? E aqui, essa cabeça até tá um pouquinho grande, então ele vai ficar um pouco mais utilizado. Se eu quisesse um desenho realistão, realistão, eu faria a cabeça um pouquinho menor. Mas, o que me interessa, aqui, ó, duas informações que são interessantes. deixa eu colocar aqui a caixa torácica dele, ó, isso no perfil, tá? Ah, não, não vou, vou fazer ler outra história. Eu estava mentindo, eu estava mentindo. Mentira, eu não minto. Muito. Mentira, eu não minto. Parei com isso, é um vício grande, é mentira, então pare quanto antes, você tá saindo melhor. Faz, faz bom pra sua vida. Então, vamos lá. A mão, vou colocar a mão dele, eu percebo que aqui, ó, vou colocar uma mão um pouquinho grande, se eu quisesse mais realista, a mão dele é que tá um pouco menor, não me importa. Vou dividir ela aqui, ó, talo da mão, quatro dedos, nesse momento ele pode tá tudo durinho aqui, e dedão. Certo? Certo. E eu posso seguir encapando esse boneco, colocando volumes nele, mas o que que me interessa é, quando você vê o Batistaca, o problema dele, ele fica duro, o personagem muito, opa, 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 o zoomzinho, vamos dobrar à direita, ele fica muito duro, porque tudo nele tá na linha vertical, não existe nenhuma oposição de linhas, não existe nenhum contraste, não existe nenhuma diferença, tá tudo muito estático pra cima. Pode tá assim? Pode, se ele for um boneco de madeira, pode tá assim. Ou se for uma pessoa atuando ou encenando uma pose de boneca de madeira, pode estar assim. Mas uma figura humana tende a ter equilíbrios, né, é claro que varia, são bilhões, né, sete bilhões de pessoas do mundo, mas existe essa dinâmica das oposições, das linhas opostas, que eu acho muito interessante da gente considerar, porque se a gente pega aqui, a cabeça, tem praticamente essa diagonal, enquanto o pescoço faz uma diagonal oposta. A caixa torácica, uma diagonal que concorda com a cabeça e descorda do pescoço. o quadril diagonal, que é a oposta da caixa torácica. Curvatura pra frente da coxa, curvatura pra trás da canela. Lembra, o joelho dá uma diferença muito grande no desenho quando a gente entende que o joelho não é reto, ele é inclinado. E com isso a gente já tem um personagem vivo. pra mim, esse esqueletinho, ele tem vida. Ele parece estar em pé. Certo? Feito isso, vou fazer aqui o esqueletinho do... Ó, o nosso querido amigo Guadissaka é o que eu considero que não é legal. A menos, de novo, que ele esteja fazendo a pose de alguém que é um ator encenando ou um boneco de madeira. Certo? eu costumo falar que é visto no perfil uma coisa que dá um ganho gigante pra gente. E aí, de novo, faz vários, vários, não faz um, dois, faz uns 20, 30. Pra você pegar bem isso e pra você testar todas as inclinações. Porque às vezes você vai lá, você faz um que tá assim, e vai falar, ah, meu Deus, não, tá errado. Não. Depende do que ele tá fazendo, né? O quadril dele tá pra cá, na joelha, que tal. Mas se ele estiver segurando um peso muito forte, ó, isso é a música do He-Man, tá? De novo, tá mostrando que eu tô bem. Os 40 anos pegam, né? Ele tá fazendo uma força gigante ali, o He-Man, pra levantar alguma coisa, uma pedra gigantesca. Então, assim, toda pose dá pra você brincar, ah, não, eu quero ele de pé. Ah, então aí você vai testando. Qual inclinação que melhor atende o teu bonequinho visto em pé? Ó, tá lá. Aqui ele tá começando querendo andar, tá, inclusive. Maravilha. Dito tudo isso, divergido, essas coisas, devagado, aliás, essas coisas, vamos ao que interessa. Próxima pose, que é o meio perfil. pro meio perfil, a gente pode partir aqui, fazer o meio perfil de frente, sempre é interessante a gente colocar uma linha guia pra nós, uma linha que vai nos ajudar a indicar onde que tá o eixo vertical da figura. E aí, na hora que eu vou colocar aqui a caixa torácica, eu não vou colocar numa linha vertical porque ele não está de frente, ele está meio de frente. é claro que se eu pego aqui, ó, e faço a caixa torácica, ó, quer ver, ó, vou... não, 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 pega aqui a caixa torácica, então, eu desenhei ela, tentei desenhar ela igual a minha, a minha, essa minha outra caixa torácica, de frente, aqui está a linha do meio mas em vez de usar essa linha do meio eu uso essa linha quando eu faço isso eu mudei a direção da minha caixa torácica ela não está mais de frente e está em meio perfil daí eu posso pôr aqui a linha do peitoral vai me ajudar a me guiar posso pôr aqui a linha da clavícula por quê? porque ela também vai me ajudar a me guiar na estrutura do meu boneco e mais, ela já vai me trazer a ideia do meio perfil onde um lado é bem maior ou é maior que o outro lado isso nos garante estar no meio perfil a gente vê mais o que está desse lado e vê menos o que está desse lado não é ver mais, ver menos porque existe uma profundidade no meio perfil qualquer meio perfil existe uma profundidade aqui ainda é o meio perfil visto de cima se for o meio perfil qualquer meio perfil isso aqui é o meio perfil é o que eu estou fazendo no quadradão mas é o meio perfil então eu entendo que a minha linha do centro tudo que eu estou vendo aqui nesse caso do quadrado essa área é muito maior do que essa área por conta da profundidade então todo esse lado eu vejo muito mais do que esse outro lado então no meio perfil esse aqui é um raciocínio muito simples mas que nos ajuda muito que é eu vejo mais o que está aqui e menos o que está ali maravilha vou colocar aqui o quadril e aí ó no na caixa torácica assim como no quadril eu procuro de algum modo eu fiz demais né eu procuro de algum modo colocar colocar marcar essa linha diagonal que a gente vê aqui no perfil porque ela vai me ajudar a entender e a estruturar a gravidade do boneco então aqui ó na hora que eu vou colocar o quadril já tem até uma dica muito boa eu posso simplesmente colocar aqui ó o meu tijolinho ó não posso pôr simplesmente o meu tijolinho mas se eu ver esse quadril tridimensionalmente eu posso ver ele ó aqui do lado a parte lateral do quadril e a parte da frente do quadril isso ajuda muito a eu conseguir enxergar de novo a tridimensionalidade ó o meu bem a tridimensionalidade e o meio perfil no meu boneco ó meu Deus do céu ó se a gente pegar isso daqui que eu tô vendo no quadril é muito maior do que isso daqui segue no meio perfil depois é claro esse quadrado, esse tijolo que eu usei é pra me ajudar a enxergar a profundidade mas eu posso montar ele ali colocar aquela intençãozinha da cuequinha nele na hora de colocar as pernas curvatura pra coxa diagonal do joelho curvatura oposta pra canela curvatura da coxa diagonal do joelho curvatura da canela perceba uma jogadinha de novo olha o malandroso é o famoso pulo do gato pra quem está aqui comigo depois dessa uma hora e dez de ladainha hoje ninguém comentou ninguém me deu oi, eu também nem falei ah, deu um oi e tal, não sei o que as vezes ficando social enfim, o pulo do gato é que eu não fiz a canela a coxa dele eu não fiz simplesmente isso daqui peguei essa coxa e dupliquei ela vocês conseguem perceber a diferença disto daqui pra isso daqui então o que eu fiz além de eu não só dupliquei mas ele veio uma leve abertura na perna que aí dá toda naturalidade pra minha figura e na hora que eu for encapar com os meus cilindros com as minhas com as minhas formas isso já me ajuda a ver a distância que vai ficar as duas pernas o quanto uma vai esconder a outra outra história perceba que principalmente aqui nesse caso as linhas primeiras que eu ponho eu sempre chamo elas de linhas guia elas vão me guiar pelo desenho mas elas não vão mandar no desenho em absoluto sou eu que mando no desenho então eu que vou definindo aí na hora que eu vou colocar o braço dele aqui coloco o braço pra cá e como tem essa curvatura posso pôr aqui ó meio retinho aí vai mais uma dica do titio Cris é uma jogadinha que a gente faz pra dar equilíbrio na nossa figura se eu joguei aqui esse osso de cima inclinado eu jogo o osso do antebraço se eu jogo aí no outro braço eu faço o contrário eu jogo a linha de cima mais retinha e a do antebraço eu dou uma inclinação essa aqui tá mais reta essa tá mais reta essa tem que ir nada essa tem que ir nada certo? dica do titio Cris que ajuda a deixar mais solto o boneco vou colocar as mãos perceba que em todos eles eu só não comentei mas as mãos elas ficam bem alinhadas com o fim do quadril seguindo aqui claro devido a abertura da mão este raio ele não vai seguir como uma linha reta vai seguir como um raio por conta do movimento do braço põe as mãos põe os pés de novo os pés pra mim ajuda muito entender os pés como trapézios então ó a base é maior a parte de cima é menor pronto já tem um pé e pra fazer esse pé de frente eu só pego esse trapézio ó e reduzo um pouco a base embaixo dele ai Cris ficou estranho não tem problema vamos tentar achar pro outro lado ah pode ser mas tá estranho não tem problema tenta jogar ele um pouco aqui pra frente pra sair desse ângulo pra ele não estar mais no perfil porque essa tá no perfil este pé esse outro pé e a zona da perna está no meio perfil você até pode pôr essa perna no perfil essa outra você tem que pôr no meio perfil por fim vamos colocar a cabeça dele pescoço numa diagonal a espera da cabeça ai agora também vem um outro pulo do gato a cabeça a gente deve colocar deve situar o nosso boneco se a gente entender como de um ombro até um outro se a gente pegar aqui a metade disso opa tudo errado né então a outra metade não vai dar ali é nunca isso vamos ver pra cá a cabeça deve ocupar essa segunda metade fazendo essa arte manha essa arte e manha você claro as vezes o teu personagem pode ficar com a cabeça muito pra frente as vezes não num meio perfil vai uma outra dica eu gosto quando eu falei aqui da cabeça de frente é uma esfera que você corta aqui as laterais então se você corta as laterais pra colocar a mandíbula essas laterais vão ficar aqui no teu meio perfil um corte reto na cabeça na esfera e aí é a partir dele que você vai achar onde colocar a mandíbula e a orelha divide aqui no meio desce pra mandíbula sobe pra fechar a parte da frente da face coloca a linha guia numa leve inclinação até chegar aqui na linha aproximadamente do nariz e depois se você continuar fazendo curva seus queixos vão ficar sempre muito pra trás e o nosso queixo como a gente já viu ali atrás anteriormente ele projeta pra frente então aqui a gente só desce reto coloca a outra parte da mandíbula coloca o pescoço e o meu personagem ficou olhando lá pra frente ele tá muito o pescoço dele me parece estar muito pra frente então você vai lá e desenha ele um pouco pra trás ah você vai roubar você vai por questão de tempo pra gente ó só de levar um pouquinho pra trás já dá um respiro bom no caso aqui já que eu posso roubar no jogo eu vou até reduzir um pouquinho o tamanho dessa cabeça aqui porque eu tô achando que ela tá muito grande pronto ó pouquinho a coisa e aí eu venho encapando o meu boneco ó posso colocar aqui ó entender tem uma dica que é muito boa que é a gente entender o corpo aqui ó quase como uma borracha ó mesmo com um desenho mais realista como assim borracha assim ó entender ele como essa borrachona aqui ó por quê? porque assim a gente tá vendo a lateral do corpo ó a gente tem uma boa noção da onde vai sair o braço e a onde tá a lateral da perna isso ajuda muito quando a gente quer criar torções no nosso boneco né ou facilita facilita bastante pra gente movimentar o nosso boneco ó aqui aqui ele tá sendo visto de costas tá opa só pra deixar mais claro o que eu tô fazendo é esta torção aqui ó que vem a bundinha dele aqui tá as costas eu vejo que aqui tem um pouco do braço pra pôr o braço dele em qualquer posição o outro braço eu já joguei pra lá aí eu fiz uma torção no tronco dele onde aqui embaixo ele tá virado pra cá aqui em cima tá virado pra lá isso dá muita expressividade muito movimento pro boneco se eu jogar a cabeça dele pra lá ó ele pode até tá dançando aqui né nossa quem que tá dançando uma música dessa né mas enfim ele pode tá dançando livre e leve e solto enfim tronco como borracha ó ele nos ajuda muito mas muito estupidamente pra conseguir rapidamente fazer esses giros né onde uma parte tá virada pra cá e a outra parte tá virada pra cá isso dá de novo como são opostas dá muita dinâmica pro personagem né e aí virou uma rabisqueira só sem fim pra voltar pro nosso querido amigo meio perfil encapar pra gente encerrar por aqui hein na hora de colocar o ombro dele nesse que tá mais realista eu vou colocar o ombro ali ó metade no peito metade pra fora vou usar aquela espera aqui no cotovelo mas pode pode ó vou usar aqui a espera e o cilindro posso por aqui no meio a minha espera aqui no antebraço ó um cone faço aqui a ligação do peitoral isso vai facilitar a vida do meu boneco lá na frente aqui é a ligação ombro e peito né eu sempre falo dessa linha de uma linhazinha inclinada ó marca se eu quiser a clavícula isso tudo vai ajudando a deixar ele no meio perfil aqui ó abro a caixa torácica essa leve esse leve pulinho que eu dei aqui no peitoral faz toda a diferença pra dar volume pra esse desenho mais realista é claro aqui eu tô mostrando o que alguns artifícios que eu uso pra estruturar claro uma figura humana mais realista então eu faço um boneco um pouquinho mais complexo já sinalizando pra mim algumas das coisas que vão ser importantes pra eu desenhar pra eu demarcar da anatomia do meu boneco aqui embaixo a imagem que é feita o outro braço também o cone né e aí a mão que aqui ó perceba que eu já tô usando um pentágono pra mão ó sai um pouquinho do pulso é onde eu vou pôr o dedão e aí vem os quatro dedos que por hora pode até ficar só nesse daqui que não tem problema ó a outra mão ó sai um pouquinho do dedinho sai do dedão pentágono forma do pentágono né pra pôr o dedão e os outros dedos lembrando do tamanho de cada um dedo em relação ao outro e tal aí a gente percebe que olha só esse braço ele ficou muito esse braço daqui ficou muito pra fora ficou meio estranho e tal vai lá passa uma borrachinha ou se você desenha de leve só desenha por cima olha como isso aqui deixa mais interessante ó escondi o antebraço dele ali o muque dele e vou tirar só um pouquinho aqui o antebraço pronto aparece uma pessoa mais normal sem cometer loucura não não tá cometer loucura nenhuma mas tá com o braço estranho e menos natural né aqui ó e pela inclinação que tem no tronco do meu boneco ó existe uma inclinação aqui ó então isso sugere como é uma diagonal sugere movimento se eu fizesse isso daqui pra ele ia ficar perfeito ó que é ele querendo começar algum movimento com essa diagonal que eu criei nele ó isso atende com isso eu poderia até mexer um pouco no braço dele pra começar a criar a maior dinâmica do movimento enfim a gente pode arriscar e rabiscar à vontade o que que é importante no meio perfil a gente entender que um lado fica mais à mostra que o outro um lado se esconde fazer uso das linhas guia que vão nos ajudar a estruturar e a enxergar esse boneco pra gente poder é estruturar mesmo né o nosso o nosso boneco e nesse outro aqui ó eu tô fazendo vou fazer o meio perfil de costas pra gente encerrar então ó o meu tijolinho do quadril ó ele já vira um sólido geométrico isso me ajuda muito pra enxergar as formas aqui eu posso também ajuda usar isso daqui pra fazer o o tronco que é praticamente aquela borracha que eu falei isso daqui ele vai me ajudar a já rapidamente enxergar a inclinação da minha caixa torácica aqui mas eu posso simplesmente desde a outra aula essas definições todas colocar minha caixa torácica como essa elipse levemente invirada uma leve inclinação coloco a clavícula que nas costas também vai ajudar até a clavícula um braço outro braço de novo perceba que os braços eles têm essas essas diagonais opostas pescoço lá pra frente esfera pro topo da cabeça posso já marcar aqui o meio da cabeça pra poder cortar a minha esfera e achar lá o meinho pra colocar a face vou forçar aqui a nuca dele a linha dos olhos cilindro do pescoço assim eu consigo ver a base aqui do queixo desde o trapézio por hora também vou me resumir a esta forma que já basta lá pro braço aquele cilindro com a ponta arredondada o cotovelo cone com o antebraço ó cone com o antebraço cone com as pernas de novo ó não preciso usar totalmente aquela linha inicial ela é uma linha guia pra lembrar de informações necessárias pra desenhar o meu queridão aqui pra lembrar da curvatura da coxa pra lembrar da inclinação do doelho pra lembrar da curvatura da canela ah tio Cris você tá correndo é tio Cris tá correndo passando demais o tempo que o tio Cris tinha planejado tio Cris fala um monte né feito louco ah tio Cris fique quieto um pouco daqui a pouco então com isso temos aqui até já começando porque eu queria mostrar esses dois pulinhos do gato neste entendimento do pé como trapézio a gente pode pensar que esse trapézio tem um volume a gente pode pensar que esse trapézio seja algo por aqui por aqui então posso jogar um pouco pra frente lá o pé posso jogar pra lá ó pesão de pata abertão vou jogar só um pouco menos ó mostro pelo calcanhar pronto aqui ele tá levemente ó o tronco dele aqui ó essa parte isso isso aqui ele tá levemente pra trás ah como eu corrijo isso passa a borracha e arruma ô louco Cris vai sem dó vai sem Cris que opa o que eu fiz aqui não é pra você ô meu Deus do céu deixa eu ver tal quadro isso é no caso como o Tio Cris ele rouba no jogo eu vou jogar levemente pra frente só pra dar um equilíbrio no meu boneco tá lá ele não ficar tão cair pra frente e tal então nessa a gente vai testando pra controlar pra ver quando que a gente passou do ponto tudo isso aqui ele ficou muito inclinado pra trás pô tenta fazer uma borracha inclinar mais pra frente e tal é no caso aqui pra mim é só arrastar né mas ainda assim sempre você tem que desenhar rever e tal beleza e aqui a vista dele de costas a esfera da esfera eu já puxo aqui o cilindro do pescoço puxo aqui dos lados tanto pro trapézio quanto né pro ombro uso a clavícula pra marcar aqui aquele triângulo do osso triangular que a gente tem nas costas grande que é a escápula eu já puxo uma placa coloca aqui os braços ó e colocando aqui o braço na frente se na vista de frente o peitoral tá na frente do braço na vista de costas eu ponho o braço na frente do tronco mas a gente também pode fazer isso aqui ó ah o cara é partão as costas largas pode fazer isso aqui eu gosto de colocar o braço levemente a frente do tronco só tô encobrindo ó vou colocar o a do personagem as nádegas lembrando que elas fazem uma curvatura a nádegas costuma ter um desenho de borboleta de asa de borboleta onde o volume maior tá por aqui que vem pro longo e tal vou colocar um cilindrão aqui na coxa um outro cilindrão pra coxa uma joelheira canela que é um conezinho praticamente aí tem algumas linhas que nem aquelas linhas que eu falo da né do peitoral a linha do peitoral e a linha do da cintura que eu tinha falado e tal é sempre tem umas linhas que me ajudam a já pré-definir a anatomia dos meus bonecos né então uma delas já são essas aqui da escápula é essa linha que vem aqui na frente da linha lateral do corpo nessa linha inclinadinha aqui pras nádegas aqui ó bem no fim da casa do torácico também as duas linhasinhas que vão pra encontrar com essa né ó mas a gente precisa desenhar lá tudo só duas linhasinhas se eu quiser se eu quiser se eu quiser que o cara seja um pouco mais forte eu ponho aqui ó a ponta do trapézio trapézio é tudo isso daqui uma coisa que é muito importante é a linha do trapézio fica a frente da linha do pescoço a orelha fica levemente inclinada e a gente vê um pouco da mandíbula na frente do pescoço com isso a gente não viu exatamente todas as vistas mas a gente viu algumas vistas que já dá pra gente treinar aí pela semana até a semana que vem quando eu creio que eu volto pra encapar e falar um pouco mais de anatomia desse corpo e aí a anatomia quando eu digo anatomia é algo mais básico não tão complexo né mas que nos ajude pra entender só pra não ficar tão solto assim no vazio e no vá aqui ó o braço do perfil ó de novo aquele cilindro com a ponta arredondada posso por a esfera posso por aqui o cone o peitoral eu já tenho a linha do peitoral então eu vou encaixar o peitoral aqui a clavícula eu tenho a linha da clavícula também vou encaixar ela aqui o fim da minha caixa torácica ó já sei mais ou menos onde tá então eu posso marcar aqui ó a caixa torácica aqui atrás já me dá o volume da escapula que é linda aqui eu venho pra barriga e todos temos uma barriguinha dessa do quadril ó eles tem a gente tem um osso aqui que é muito marcado então eu uso ele pra saber onde colocar a coxa tem a diferencinha do joelho e a canela ali vem a nádega do meu queridão vem aqui a coxa a joelheira a panturrilha que vai pra canela e aí eu ajusto o pé o lugar que eu acredito que ele vai ficar então está estruturado o meu queridão visto de perfil que é a linha do trapézio tá com uma certa lordose tá muito forte essa inclinação aqui mas funciona porque eu quero porque eu quis mostrar que é a inclinação aí se eu colocar qualquer sugestão de outro movimento nele eu acabo de certo modo equilibrando isso não que seja uma balézinha já que vai fazer faz direito beleza 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 e já que eu estourei feito um louco o tempo só pra encapar esse visto de frente aqui e a gente ter todas essas vistas aparentes ó algumas das dicas primeiro aqui do peitoral a gente põe a linha do peitoral segunda linha de encaixe aqui do ombro linha de encaixe do ombro opa aqui eu quero onde está a clavícula a clavícula é bom marcar vou já descer aqui ó como ele já está estruturado vou vir aqui com o braço dele aquele cilindrão com a ponta arredondada interessante vem com o antebraço dele impone uma leve alteração de curvatura abro aqui a caixa torácica fecho aqui o peitoral porque depois eu vou apagar tudo tá não vai ficar isso no desenho final mas isso me ajuda ó abro aqui a caixa torácica e coloco ali a asa do bonecão isso me ajuda a desenhar colocar os volumes depois nessas eu também já vou ligando músculos ao esqueleto a ossos do corpo humano né isso me ajuda a ter um controle dessa máquina humana ó de novo linha que ajuda a entender a anatomia é só uma linhazinha diagonal mas ela faz toda a diferença pra eu saber que o antebraço este lado de cima é maior que o lado de baixo certo? certo que eu fiz beleza ó aí pra perna tem uma diagonal que ela começa aqui ó envolve a joelheira desembocando na canela e aqui do lado ele vem com uma curva mais ascendente vai chegando perto do joelho e tem essa quebra aqui pra vir com a joelheira vem uma curvatura do lado de fora tem uma diferenciação aqui da panturrilha de musculatura só uma linhazinha diagonal aqui ó perto do joelho o joelho que é importante a gente definir também o joelho ele é formado pela cabeça aqui do fêmur ou a parte base do fêmur cabeça da rádio tipo a fíbula e mais a rótula ele tem esse desenhinho aqui ó esse desenho e ó esse cara aqui ele ficou com uma perna forte na próxima aula a gente vai pras mulheres no fim assim sempre é muita coisa e eu acabo falando de outras coisas espera e aí eu preciso dos comentários de vocês aqui embaixo tal que vocês me digam espero que esteja sendo interessante esteja sendo proveitoso porque eu acabo querendo trazer muito conteúdo né muito assunto e com isso é claro eu estouro o tempo que eu inicialmente tinha programado mas é que eu acho que tem alguns raciocínios começados que é interessante que dá ele pra não ficar aberto né aqui eu vou reduzir um pouco ó de novo aquilo que eu falei teu olho é teu grande amigo pô ficou com uma coxa do tamanho do mundo reduz ela mas toda aquela informação tá aqui ó curvatura quebra geleira curvatura curvatura quebra quando eu for falar de pernas tal eu vou falar de pretendo né trazer anatomia um pouco mais detalhada aqui pra vocês não vai ser anatomia mais complexa mas assim como isso daqui é algo que ajuda ó isso aqui já é pra mim uma anatomia complexa na verdade ó tem aqui o pescoço tem dois peninhos que são externo que são mastóide e aqui de cima lá ó na diagonal vem o trapézio o trapézio e aqui ó cortado aqui na esfera vem o maxilar cortado ali na esfera vem o topo da cabeça orelhinho que é sempre bom pra ver nosso buri a mão dele que eu posso né fazer escolher a pose que eu quero fazer uma pose mais relaxada costuma ser mais difícil é mais rápido aqui pra gente ver e eu não parar de enrolar só colocar a estrutura dela próxima aula a gente limpa esses bonecos pra ver como eles ficam sem essas linhas todas mas lembra e isso fica evidente desenho em etapas desenho em uma etapa pra estruturar outra etapa pra essas formas outra etapa pra limpar o desenho e deixar só o que a gente quer deixar mesmo aí ele tá me perguntando pô Vídeo eu tô sem roupa não liga não rapá é só um desenho beleza meus queridos com isso a gente viu aqui ó frente meio perfil de frente perfil meio perfil de costas e costas certo é eu pretendo colocar esses videozinhos extras no canal pra servir de guia também pra que possam usar que seja pilulazinhas mesmo que minhas pílulas são pílulas difíceis de engolir devem ser grande eu sempre posso esse vídeo grande mas eu acho que vai ajudar um primeiro que vai ser da semana agora que vem quarta-feira se for ver bem analisando estrutura de personagens eu espero que vocês tenham curtido deixa eu voltar minha cara larga aqui pra poder me despedir com toda a bomba cadê você botãozinho cadê você cadê você aqui achei meus queridos pra quem ficou comigo até aqui muitíssimo obrigado pela companhia espero não ter sido enfadonho não ter sido cansativo demais não ter sido pode ter sido espero não ter sido demais espero ter elucidado algumas questões ter ajudado algumas coisas deixem interagem comigo pra eu saber se tá ok se tá legal ou não tá deixa comentário deixa pergunta deixa sugestão também de coisa que quer ver de repente dá pra encaixar e falar se você avançou o vídeo ou assistiu o vídeo até aqui e não é inscrito no canal se inscreve no canal aciona o sininho dá um joinha se gostou do conteúdo e mais importante acho pra mim nesse momento que é um canal novo compartilha divulga manda pros amiguinhos manda pra quem você sabe que gosta de desenho que quer aprender desenho que quer desenvolver no desenho pra aumentar o alcance a ideia um curso de desenho totalmente de grátis temos já quatro aulas com esta no meu canal do youtube quem quiser adquirir meus padrinhos casu.com barra shop meus queridos obrigado pela companhia espero não ter cansado demais vocês um beijo e um queijo tchau tchau tchau